Salve, salve galera, beleza? Espero que estejam todos na santa paz. Glória a Deus. Hoje trago pra vocês uma gameplay de Pistoleiro do Oeste, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra ficarem por dentro das novidades do canal. E sem mais enrolação, bora pras missões do jogo. E bora pras missões, vou falar com esse cara aqui. Ai Pistoleiro, a missão é o seguinte, existe umas gangues fazendo a roça na frente da minha casa. Se você der um jeito neles você será bem recompensado. Mas é claro meu chapa, já estou indo. Olha só esse cara aqui passeando com essa espingarda, vou ver se ele me vende ela. Ei forasteiro, me vende sua arma, eu pago um preço bom por ela. Desculpa meu caro, mas ela não está à venda. Ou é porque você não quer me vender ela? Essa arma eu ganhei de presente de uma pessoa, por isso eu não posso vendê-la. Se você não vai me vender então adeus meu caro. Isso foi por não ter me vendido essa arma. Vamos lá pra missão de matar essas gangues aqui. Ah, estão atirando em mim. Toma bala meu chapa, toma, toma, toma. Toma bala também meu caro. Não for arregar o desgastado. Beleza mano, matei as gangues aqui. Vou entrar aqui nesse bar pra ver o que tem pra mim. Mas é só pra ver mesmo. Não vão pensar que eu vou entrar pra fazer algo fora dos padões do jogo. Aham, sei. Ei. Olá senhorita. Olá senhor, em que posso ajudar? Você poderia me dar um copo de água? Mas é claro que sim. Mas antes gostaria que você fizesse uma missão pra mim. Que tipo de missão? Você tem que ir ali no tiro-alvo e fazer o maior número de pontuações que conseguir. E se você conseguir um headshot, mais tarde te dou um prêmio extra. É... Claro, seu pedido é uma ordem. Mano, vamo lá pro atiro-alvo. Qual será o prêmio extra que ela vai me dar? Ah! Ei! Ah! Ei! Agora vocês estão prestes a conhecer o melhor atirador de tiro-alvo. Mentiroso! Quebrou! Headshot! Beleza mano, consegui acertar um headshot. Vou lá no bar ver qual prêmio aquela moça tem pra mim. Vejo que você conseguiu acertar um headshot no tiro-alvo. Sim, eu consegui. Qual era o prêmio extra que você tem pra mim? Calma, sem pressa. Só vou poder mostrar o seu prêmio quando essa gameplay acabar. Então eu vou acabar o mais rápido possível. Minha missão agora é matar esses erruelas aqui. Morre! Vamo lá com o nosso cavalinho. Matar mais alguns inimigos. Ai, 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 ai. Tô levando tiro nas costas. Corre, corre. Tenho que matar esses erruelas. Nossa, minha vida tá baixa. Não sei se eu vou conseguir. Pronto, esse era o último. Consegui matar todos porque eu sou o mito das armas. É o mito! E bora voltar pra cidade. Pra eu fazer mais missões. É na sola da bota. É na palma da bota. É na sola da bota. É na palma da bota. Quanto sorriso na bota. Ando em bota. Solidão. Agora eu tenho que falar com esse cara aqui. Vamo lá falar com ele. Ei cara. Preciso que você faça um serviço pra mim. Pois não meu chapa. É só dizer o que eu tenho que fazer. Você só precisa recuperar meu cavalo que está em outra cidade. Me roubarão ele semana passada. E o cara que me roubou disse que se eu pisar naquela cidade eu iria ser morto. Por isso estou pedindo pra você fazer isso pra mim. Pois ouvi dizer que você é um bom pistoleiro. Traga o meu cavalo e você será bem recompensado. Já estou indo agora mesmo. Vamo lá pra outra cidade. Recuperar o cavalo daquele senhor. Pelo visto eu vou receber bastante dinheiro por esse serviço. Bora! É... Mano isso aqui parece uma cidade fantasma. Será que mora alguém aqui? Você não sabe nem eu. Ali está o cavalo daquele senhor. Vamo lá devolvê-lo pra ele. Muito obrigado por trazer meu cavalo de volta. Não tem de que. Quando precisar é só chamar. Nós. E vamo fazer mais uma missão. Vamo lá falar com esse cara aqui de novo. Ei! Fala meu caro. Pronto pra mais uma missão. Claro que sim. Estou sempre pronto. Você tem que ir ali naquela floresta. E matar umas gangues que estão assaltando quem passa por lá. Claro. Já estou indo. Vamo lá pra floresta fazer mais essa missão. Fica bem aqui perto. Vamo lá testar aqui pra gente entrar a... É isso aí galera. Essa foi a nossa gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi curto. Mas deu um trabalho enorme de fazer. Mas foi feito com carinho. Até porque vocês merecem. Então se você assistiu até aqui. Não se esqueça de dar like no vídeo. E se inscreva se você não é inscrito. Estou com uma meta de 100 inscritos. Indique esse vídeo pra aquele amigo seu. Que gosta desse tipo de conteúdo. Pra ajudar a bater essa meta. Se esse vídeo bater uma meta de 35 likes. Eu trago a segunda gameplay desse jogo. E não esqueçam de comentar. Do que vocês acharam do vídeo. Então era só isso galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.